Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem Estamos nos encaminhando para a reta final para a gente encerrar o bimestre Então vai começar as provas de vocês Eu vou disponibilizar essa aula aqui para explicar a prova É aquele mesmo momento que a gente faz antes da avaliação escrita Como você estava acostumado a fazer Ok, eu vou explicar a prova, não vou falar as respostas, obviamente Gostaria que vocês também não olhassem na apostila, estudassem antes Então eu vou fazer uma orientação da atividade avaliativa Que é na segunda-feira que está programado para vocês fazerem Se for buscar atividade lá, o pai ou a mãe, o responsável E aí na segunda vocês vão fazer em casa Então essa aqui é uma orientação importante vocês estudarem antes Eu vou disponibilizar esse vídeo na sexta-feira para vocês Aí vocês vão ter a sexta, sábado, domingo A segunda para estudar, assistir os vídeos E qualquer coisa Se vocês não se sentirem preparados Tem as videoaulas, tem as lives que fica gravada no site É importante vocês lerem o texto Assistirem de novo quem tem mais dificuldade E aí vocês escolham um cantinho tranquilo Fala com o pai, com a mãe, com o responsável Sentem lá em silêncio E façam atividade Que é importante para a gente como professor Saber o que vocês estão aprendendo Importante que o pai e a mãe não façam Porque a gente vai avaliar vocês A nota é uma questão de número O importante é o que vocês estão aprendendo Que vocês vão precisar nos próximos anos E para a vida toda Tá bom? Eu vou ali no cantinho da tela Vou projetar a prova aí E a gente vai conversar um pouco sobre ela Ok? Vamos lá Pessoal, esse aqui é o comunicado Que eu passei para a escola Que depois eles juntam tudo Num documento só E enviam para vocês Que é o cronograma do que vai cair na prova Enfim Então não é igual esse aqui Que vocês recebem Mas as páginas são as mesmas Então a prova de história E de geografia é uma prova só Como da outra vez Cinco questões de cada Falando da história Página A unidade 2 No nosso segundo trimestre Chegar dos grupos humanos na América A página vai de 157 a 171 Ok? Então vocês leiam essas páginas Dá uma atenção especial Às atividades da página 166, 167 e 171 Ok? Vê se está tudo feitinho Se não tiver feito Refaçam Ou façam Se não tiver feito Se vocês não fizeram ainda Tentam corrigir Com as aulas Que eu fiz corrigindo Ok? Que é importante Da geografia Página 222 A 237 Principalmente na geografia Pessoal Priorizar as atividades Da 226 A 228 E da 234 A 237 Tá bom? Então vamos lá para a prova Pessoal, a prova que vocês vão receber é exatamente igual a essa aqui Vai começar com a geografia As cinco primeiras questões Então vamos lá Não esqueçam de colocar o nome certinho A prova bimestral eu já coloquei Coloquem a data que vocês estão fazendo Ok? Então vamos lá Questão 1 Complete os espaços abaixo Ela vale meio ponto Quanto a chegada dos europeus Ou seja, os portugueses no Brasil O primeiro produto que foi cultivado Não extraído Em terras brasileiras Para obter mais lucros Foi a Vocês vão ver o nome do produto Que foi primeiro Que foi plantado aqui Não extraído Tá? Cultivado primeiramente na região Que região? Sudeste, norte, sul, centro-oeste, nordeste Que região que ela foi plantada primeiro? Ok? Então aqui colocar o produto e a região Da chegada dos europeus Dos portugueses Questão 2 Explique com suas palavras O que significa uma paisagem humanizada Ou seja, quando a gente humaniza uma paisagem natural O que isso significa? Escreva aqui com suas palavras Tem lá na postira Nós falamos nas aulas, nas lives, enfim Questão 3 Observe a imagem abaixo E descreva as partes numeradas Ou seja, o número 1 aqui na imagem O que é essa casa aqui de dois andares? Vocês vão escrever aqui Que parte que é? Isso aqui é o engenho Lembrando Aqui está o engenho Número 2 Está aqui bem pequenininho Do lado da casa grande Onde estão essas pessoas aqui O que é? Que parte que é? Essa parte número 2 aqui As pessoas que estão aqui Já podem indicar alguma coisa Então vocês vão escrever aqui Número 3 É esse barracão maior aqui O que é? O que é essa parte aqui? Esse barracão? Está bom? Questão 4 Observe a imagem anterior Referente à representação de um engenho E responda Ou seja, vocês vão usar Essa imagem aqui Para responder a questão 4 também Quem eram as pessoas Que mais trabalhavam nos engenhos? Quem eram essas pessoas Que estão trabalhando aqui Carregando as coisas Essas aqui na moenda Essas aqui na fornalha Quem são essas pessoas? Quais eram as condições de trabalho? Ou seja, como que eles trabalhavam? Eles tinham carteira registrada? Trabalhavam livremente? Tinha um salário bom? Era assim que eles trabalhavam? Ou era de outra forma? Explique como eram as condições de trabalho deles? Qual foi a primeira capital do Brasil? Em que ano que ela nasceu? Está lá na apostila Bonitinho A primeira capital Enfim, não era ainda O Brasil não era independente Mas foi a primeira capital administrativa Então está lá na apostila também Em que ano que ela nasceu? Que ela foi criada Questão 6 Observe a imagem abaixo Desculpa pessoal Falei que era 5 questões Mas são 6 questões de geografia Observe a imagem abaixo Descreva com o máximo de detalhes O que está sendo representado Ou demonstrado Ou mostrado Nessa imagem aqui Eu queria que vocês detalhassem essa imagem Ou seja Tudo que vocês verem aqui As pessoas Quem são elas O que elas estão fazendo As outras aqui do lado A cavalo Os prédios do lado A igreja no fundo Enfim É uma imagem do século XVI Com o máximo de detalhes Ou seja Façam uma leitura Dessa imagem Ok? Então agora A gente vai começar com a questão 7 Que aí começa a história A história é o seguinte A questão 7 Sobre a mudança na vida Dos primeiros habitantes Do atual Brasil Aqueles primeiros Não os portugueses Antes dos portugueses Os nativos Chegaram aqui Ocuparam a América Ocuparam o Brasil depois Escreva Por que eles deixaram de ser nômades Ou andarilhos Então eles paravam no lugar Acabavam o recurso Mudavam para outro Acabavam o recurso E eles iam mudando Isso são nômades Chegou um momento Que eles pararam de ser nômades E passaram a se fixar Em algumas regiões Por que que eles deixaram de ser nômades De ser nômades Ou andarilhos E passaram a se fixar Em determinadas regiões Ok Questão 8 Por volta do ano Por volta de 2.500 anos atrás Ocorreram várias mudanças Na vida Desses primeiros habitantes Do atual Brasil Hoje Marque no quadrado Em branco Com o X Apenas as que estão Corretas Vocês vão marcar aqui Tem 4 alternativas Vocês vão marcar As que estão corretas Que são mais de uma Primeira Alguns povos começaram A se fixar Em regiões Com muitos recursos Como água Vegetais E caça Todos os grupos Começaram a criar aldeias E a praticar Agricultura Plantando abóbora E chuchu Todos os grupos Ao mesmo tempo Começaram a criar Aquele monte de aldeias E já começaram a plantar Principalmente abóbora E chuchu Naquele período Alguns grupos Já fabricavam utensílios De cerâmica Lembra dos marajoaras Para armazenar vegetais E cereais Os grupos Que se fixaram Em uma região Criaram aldeias E começaram a viajar Para trocar Os seus produtos Com outras aldeias Criando caminhos Na floresta E ligações Entre as aldeias Então Marque as que estão Corretas Questão 9 Quando a cerâmica Quando a cerâmica Começou a ser fabricada No território Do atual Brasil Então tem lá Na apostila Quando que começou Quando esses grupos Ceramistas Chamados de marajoaras Também Conhecida como Cerâmica marajoara Começou a fabricar Esses utensílios De cerâmica A B A cerâmica Era utilizada Com qual finalidade? Para que eles usavam A cerâmica? Aqueles vasos Parecem vasos De barro Mas são Compartimentos Ali Que eram usados Para várias coisas Ela era reaproveitada Ou seja Usava uma vez Jogava fora Ou reaproveitava Para usar Para outras coisas Existem indícios De que haviam Cerimônias Rituais Para lidar Com as pessoas Que morriam Quais eram Essas cerimônias Ou rituais Ok? Questão 10 Como aconteceu O início Da agricultura E quais alimentos Passaram a ser Cultivados Nesse começo? Como que começou A agricultura? Eles começaram A plantar como? Lá na apostila Certinho Quais alimentos Que eles passaram A ser Que eles começaram A cultivar? Questão 11 No ano de 1500 Existiam muitas Etnias indígenas Vivendo no atual Brasil Quando Os portugueses Chegaram Elas eram iguais Ou diferentes Entre si? Quais línguas Eram faladas Naquela época? Tinha várias línguas? Era o português? Era o inglês? Quais línguas Os nativos falavam? Tem lá um quadrinho Mostrando Até as diferenças As línguas Enfim Questão 12 Com a ajuda da apostila Aí vocês podem Pegar a apostila Faça um desenho Representando O utensílio De cerâmica Que você achou Mais interessante Ou seja Dentre as cerâmicas Marajoaras Qual que você achou Mais interessante E desenhe aqui Escreva brevemente O motivo Por você ter escolhido Essa cerâmica Tá bom? Pessoal A prova é isso aqui Não tem segredo Tá tudo lá na apostila De preferência Eu gostaria que vocês Não usassem a apostila Só na última questão Pra fazer o desenho Gostaria que vocês estudassem Estudam uma vez Estudam duas Estudam três Tanto que vocês achar Necessário Tá bom? Vou voltar pra abertura aqui E façam a provinha Que é importante E já tá chegando Na reta final Vocês já estão com De sessão de férias Vão dar uma respirada Das atividades Das lives Das aulas gravadas E aí E aí Se tudo correr bem A gente volta Nas aulas presenciais Em agosto E aí eu tô Com saudade de vocês Saudade da aula Olhar pra vocês Ver se realmente Vocês estão aprendendo Tá bom? Fiquem bem Boa sorte nas provas E qualquer dúvida aí Vocês entram em contrato Pelo WhatsApp comigo Tá bom? Abraço a todos E boa prova Boa semana de prova